Oi Wendel Estou filmando Olha a rampinha aí Ah, já apagou Ai, ai, ai Meu Deus do céu Que roiada Te falei que é segunda Apaga o motor, tem que ser primeira Filmo É roia ou não é? Roia também Como diz o coberto, o importante é que tento Isso aí, valeu Mas ficou bruta essa rampa aqui, né?